Aqui a gente tem uma garrafa pet de dois litros, né? Vamos observar aqui, doutor Fernando, cronometando aqui a vazão dessa casinha. Vou fazer um teste de vazão. Olha aí, Mauri. Primeiramente, grato ao Pai do Céu, né? Segundamente, você, Mauri, que fez isso aqui, ó. Não é? Vedou, fechou a Cacimba da Prata. Doutor Fernando Geraldo parou para tomar água da Cacimba da Prata. Doutor Fernando, ela aí tem uma vazão de quantas polegadas aí? Transferindo ela aí, ela está num cano de 100? Ela está num cano de 2 polegadas. De 2 polegadas cheinho, né? Uma vazão de 2 mil litros por hora, rapaz. Cacimba da Prata. Aqui tem um sítio, o pessoal foi embora, né? Vamos apelar aí para os donos plantar aqui, plantar, as pessoas virem ser solidárias, porque não tem como plantar cana aqui nesse morrinho. Então, plantar árvores, que a nascente dessa água é dessas pedras aí, né? Ali tem uma mata, mas já está um pouco distante, não vem aquela, daquela dali. Não dá vontade de sair mais não, né, Doutor? É cristalina ou não é? É cristalina. Aqui era, aqui era onde o ex-dono da usina Bom Jesus tomava banho aqui, às vezes, viu? Como é o nome do dono da Bom Jesus antes de ser o Paulo? Seu Paulo Paiva, antes dele. Como era o nome dele, rapaz? Eu esqueci também. Ele tomava banho aqui. Aí, Doutor Fernando Geraldo, tomando água e banho na Cacimba da Prata. Não vai levar, não, porque sua água está cheia já também de adenino, que é água mineral, né? Mas, da outra vez, o senhor vai... Água da Inoc Júnior, de Caraúna. É. Essa cana que tem de acelerar na ladeira, aqui do ladinho, onde o menino está entrando aqui. Vocês vão pegar com a evoca, é? Boa tarde, boa tarde. Mais uma imagem que se vê. Que lugar é esse aqui, Doutor? Roça Velha. Roças Velhas, estamos em Roças Velhas. E aqui, a gente vai encontrando aqui. Com a Dudão. É você, Dudão, que está nessa carrega. Não, 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 não. Pode ir, não. É, isso aqui é a Camaleão. Então, por aqui afora. Começou, começou a mexer. Aí, já vai... Olha como a gente fica lindo, né? É, já. Aqui é... Aqui é a equipe do Nino. Nino aí, fazendo transporte para a JB. Não esquecendo que domingo estaremos dando a continuidade da Copa Enoque Ferreira. O senhor vai estar lá, né, Doutor Fernando? Esse aí, quem é? Quem é? Aquilo ali, tá? Vai descer aqui? É... Apoio não desceu. Esse Doutor Fernando é um verdadeiro endureiro. Endurista, né? Oxa. Desceu. Essa aí, essa aí. Vamos parar, vamos perguntar ali como é o nome desse operador. Como é o nome desse operador, tu sabe, Galico? O operador é Pedro. É Pedro, né? Pode filmar tu? É. Pode filmar tu? Pode filmar tu? Pode filmar. Tá certo, tá certo. Nesse traje, né? É Pedro ali. O caminhão vai encostar aqui. Pedro tá aí. Essa carregadeira, essa velha de quem, Doutor Fernando? É de Nino. Essa velha de Nino, é de Nato Grânio. Lá vem mais dois. Lá vem mais dois. 233, 44. Vai 233, 44 ali. Carrega. Aí é que são os verdadeiros Guaralho. É. A máquina aí. Vai fazer a ponta pra cá. É. Aquele outro, ele vai carrega lá em cima. Ele sai por onde, aqui? Sai por aqui. Aí meu amigo Carlos. Importado diretamente. Como é o nome daquele que vem dele? Lá de... Caraona? Não, não. Não, não é o outro. Aquele que ele fica lá em Califórnia. Califórnia. É, Carla. Carlos importado diretamente de Califórnia para Roças Velhas. Meu amigo Carlos. Rapaz, a gente está se encontrando bastante. Isso é bom, não é não, Carlos? É bom. É verdade, é verdade. A gente agradece o apoio. Está aqui ajudando a gente a tirar a sacaninha. Ô, Carlos. Olha. É. Aqui não choveu bem, não. Mas ontem a gente estava ali e choveu. Que sabe. Lá dentro do seu tampão. Essa é a minha história, seu do tú. Lá dentro dos canaviários. Ô, Carlos. Ih. É. Tu está em quantas carroças, pai? Puxando tudo ali afora. O trenzinho. Essa é a minha história. Duas com esse. Aí, três. Dá, botou um avião já. Aí tu chega lá. Vai enxugando. Tu chega lá na usina com quantas? É, né? Muito bem, meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Carro que tem vestizinho. Eu também. Eu falo com ele pelo zap e tudo assim. Vixe por outro. Mas tu tá morando lá, tá morando não. Aí tá certo, meu Deus. Não amordando a sua terra natal, né? Aí os meninos tudinho. Eu vejo aqui o respeito, eu acho muito bonito. O respeito que esses outros motoristas tudinho tem por você, né? Você é um líder. E é dos mais velhos, né? É um dos primogênitos. Mais velho mesmo, de motorista mais velho mesmo, você tem tudo mesmo. Acompanhando desde o comecinho. Desde aquele tempo que a gente carregava... Carregava o que, Carlos? Lenha? De onde? Lenha. Lá das Paraíba. A gente bem novinho, né? Era rojão, né? Dentro daquele tempo, daquele tempo, esse Enoque, saudosa memória. Agora tem Nino que tá representando ele como se fosse o mesmo, igualzinho, né? Alô, alô, Nino, Enoque Júnior. Domingo a gente tá lá em Caraúna, fazendo a Copa Enoque Ferreira, viu? Um abraço, Carlos. Obrigado, meu amigão. Tá isso aí, sem raio, né? Pronto. Dali de baixo a gente vê, daqui de cima a gente tá vendo que engenho. Aqui, Sede Aquela, Antônio? A Sede Roça Velha. A Sede de Roça Velha, né? A mata ali ao fundo, preservada, mata atlântica. E a equipe aí se movendo, né? Sim, como é que o senhor tá vendo as preservações aí? O senhor falou um pouco aqui. A reserva legal, né? A reserva de mata atlântica, né? A gente vê aí a boa convivência, né? Do agronegócio, do setor canavieiro, com o meio ambiente. Essa é a imagem que se vê. Muito bem, e o tempo é nublado, apacialmente nublado, com chuvas espaça no período. Boa tarde, doutor. Opa, boa tarde, doutor. Onde as ordens? Aferreado muito. Nunca vi. Faz tempo que eu não pegava mais uma morte, é só chuvosa, vamo. Com esse compromisso aqui de Bom Jesus. Esse tá lugarzinho pra chover, né? Agora eu tô sentindo na pele o que eu sofre, o que eu sofre aí, vim. Equipe de Enoque Júnior Fazendo acontecer Transportando as canas Da JB Aliás, daqui da usina Bom Jesus No citado engenho Para a usina JB Muito bom